Olha só, um policial militar foi agredido nesse fim de semana em Rio Preto. Ele se envolveu em uma confusão, mas a história está bastante desencontrada. Repórter Carla Esquizato está lá em frente ao batalhão da PM em Rio Preto e ao vivo tem as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Polícia vai investigar esse caso? A polícia civil vai investigar esse caso sim, viu? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Já a polícia militar diz que não vai abrir nenhuma sindicância. Segundo o boletim de ocorrência, o tenente foi agredido na madrugada de domingo no bairro Tarraf 2, que fica na zona sul aqui da cidade. Foi durante a madrugada, viu? O policial, ele disse que ele seguia de carro quando dois homens teriam acenado pra ele e ele preocupado, achando que eles estavam precisando de ajuda, resolveu parar. Ele relatou que ao descer do carro já teria sido agredido aí por estes homens que pegaram a arma do tenente e conseguiram fugir. Ele estava machucado e ainda assim conseguiu chamar a polícia, pedir ajuda pra polícia. Durante patrulhamento, os policiais localizaram estes dois homens e também a arma que teria sido levada aí do tenente. Na delegacia, os dois suspeitos deram uma outra versão. Disseram que pararam sim o carro pra pedir ajuda, mas que logo que o policial viu eles, ele já teria sacado a arma. Pra revidar então esse movimento que o policial teve, eles começaram então a agredir o policial. Os dois suspeitos disseram que houve um tiro acidental, mas em nota a polícia militar esclareceu que o tenente não foi baleado, apenas foi agredido e passa bem. Por conta dessas duas versões serem diferentes, a polícia civil vai instaurar inquérito, vai investigar esse caso, viu Casa Grande? E os dois suspeitos então foram presos em flagrante. É, uma história cheia de detalhes que a polícia está em cima pra tentar entender e montar esse quebra-cabeça. Obrigado pela participação, Carlos Quisato, ao vivo de São José do Rio Preto.